Eu sou a Tia Maris, stream oficial da Muntum. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um novo herói que vai estar saindo logo, logo. Quem será, hein? Quem adivinha? Então, gente, este herói que vai lançar em pouco tempo, no dia 18 de novembro, ele é um herói assassino. Quem será? É, gente, é a nossa amiga Joy. Olha que fofinha. Lindinha, não é? Olha que lindinha ela. Agora, bora conhecer as habilidades dela? Então, esse herói aqui, lindíssimo, que vai ser lançado no dia 18. Lembrando que eu estou no servidor avançado, tá? Do Mobile Legend. Então, quando chegarem pra vocês aí, pra vocês aprenderem a jogar com este herói, é só clicar neste botãozinho aqui, tá? Que vocês vão estar aprendendo a jogar com ele. Ou melhor, com ela, né? É só clicar aqui. Agora, a gente vai ver as habilidades dessa heroína fofinha. Aqui é a habilidade dela 1, tá? Olha o cristal leonino. Joy invoca um cristal leonino no local designado, causando dano mágico e lentidão aos inimigos. Próximo de uma vez. Vamos olhar de novo. Olha que bonitinho. Aqui, a habilidade 2 dela. Meow. Ritmo de Joy. Joy avança em direção designada, causando dano mágico aos inimigos em seu caminho. Acertar um inimigo ou um cristal leonino permite que Joy lance essa habilidade novamente até 5 vezes. Então, gente, a Joy vai ser bem roubada pra quem gosta de herói com bastante dash. Olha que bonitinha ela dançando, olha. Fofa demais, né? Aqui, a nossa amiga Uchi. Ah, batidas eletrizantes. A batidas eletrizantes desbloqueia após Joy lançar o Meow. Ritmo da Joy. 5 vezes seguidas, Joy remove todos os efeitos negativos de si mesma. Ganha velocidade de movimento adicional. Imunidade, a lentidão e causa dano aos inimigos próximos. Várias vezes na adoração. Gente, olha que roubado. Vamos ver de novo? Olha que fofinha. Show de bola, né? Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as habilidades da Joy. A passiva dela. O que a passiva dela faz? Joy fica raivosa cada vez que sua habilidade atinge um inimigo que não seja Minion ou o cristal leonino. Ganhando 300, mais 100% do poder mágico total de escudo e 100% de velocidade de movimento adicional decai após 4 segundos. Esse efeito só pode ser ativado uma vez a cada 4 segundos no mesmo inimigo. O ataque básico da Joy causa 80, mais 30% do ataque físico total, mais 80% de poder mágico total, de dano mágico. Então, gente, é bem roubadinha a Joy, hein? Olha o cristal leonino. Joy invoca o cristal leonino no local designado causando 200%, ou melhor, 200, mais 40% de poder total mágico, de dano mágico e 30% de lentidão por 1 segundo. Aos inimigos próximos. O cristal leonino dura até 2 segundos. Aqui tem a base, né? O dano base, de acordo com o nível. Habilidade 2 é da Joy. Meow. Ritmo de Joy. Joy avança em direção designada causando 130, mais 60% de poder mágico total de dano mágico aos inimigos em seu caminho. Acertar o inimigo ou um cristal leonino permite que Joy entre na batida por 1 segundo, durante a qual ela fica imune aos efeitos de controle e pode usar essa habilidade novamente até 5 vezes. Lançar essa habilidade na batida aumenta o dano da habilidade em 100%. Aqui embaixo já tá marcando também, né? O tempo de recarga e o dano base é de acordo com cada nível. Aqui é a ult. A. Batidas eletrizantes. Joy remove todos os efeitos negativos dela, ganhando velocidade de movimento adicional em 30% e imunidade à lentidão causando 200, mais 60% de poder mágico total. De dano mágico 8 vezes aos inimigos próximos durante 4 segundos. Inimigos atingidos por essa habilidade várias vezes recebem dano reduzido em 20% a cada vez até 20%. Cada Meow, ritmo de Joy, lançado no ritmo da batida aumenta o dano dessa habilidade em 30%. Alcançar o ritmo perfeito em cada lançamento da Meow, ritmo de Joy, aumenta o roubo de vida mágico de Joy em 40% enquanto o cristal leonino estiver ativo. O cristal leonino é desbloqueado após Joy lançar o Meow, ritmo de Joy, 5 vezes seguidas. Então, gente, como já deixou bem claro, tá? É um herói de dano mágico e aqui embaixo tá marcado o tempo de recarga e dano base de acordo com cada nível. Bom, aqui eu vou no modo treinamento, tá? Eu vou contra o Baxias pra demonstrar um pouquinho das habilidades da Joy. Bora lá! Lembrando que a Joy é muito usada na selva, tá? Mas nessa demonstração eu vou usar ela na mid. Olha o dano dela que bonitinho. Vamos tentar pegar um combo aqui. Olha o dano dela. Quando você passa por cima do cristal com habilidade 2, ela dá muito mais dano. Quando você está jogando o cristal, ele já começa a dar um pouco de dano, tá vendo? A ult dela, ela só ativa quando você passa pelo inimigo, tá? Ou até mexe pelos minions e ela ativa a ult dela. Olha o que tá dando dano, ó. Você quer dançar? Você eliminou um inimigo. Matei de novo. Bom, agora eu vou contar pra vocês aqui. Eu vou ler junto com vocês uma linda historinha sobre a nossa heroína Joy. Essa historinha começa assim. Quem sou eu? No momento em que um raio atingiu seu peito, a menina Leonina não pôde deixar de pensar nessa pergunta. Ela procurou uma resposta durante todo esse tempo. Você é uma coelhinha favorita da vovó? Essa foi a resposta que ela recebeu de sua avó adotiva. Desde que ela se lembra, elas viveram no subúrbio da cidade de Lúmina. Embora sua avó fosse pobre, ela sempre conseguia encontrar uma maneira de manter a garota alimentada. A vovó era pobre, mas sempre teve uma maneira de encher sua pequena barriguinha e colocá-la pra dormir. Naquela época, o colar do peito da garotinha sempre batia suavemente. Segundo sua avó, ela já estava usando o colar quando foi encontrada. Um, dois, três, quatro. Era como uma batida de amor. Ou melhor, do amor. Mas um dia, sua avó nunca mais acordou. E a menina permaneceu junto ao corpo frio por muitos dias, mas não conseguiu encontrar uma maneira de aquecê-la novamente. A batida do colar no peito da menina ficou mais lenta e leve. Um, dois, três, quatro. Era como se um par de mãos gigante estivesse apertando seu coração. E ela nunca mais poderia ouvir uma canção de Linar novamente. Foi nesse dia que a menina entendeu que era a morte e a impermanência do amor. Impermanência do amor. É o que não importava o quanto ela tentasse. No final, isso sempre desapareceria. Sem nenhuma razão. Ao enxugar suas lágrimas, ela decidiu pensar primeiro em um lugar para conseguir um pão quente. A menina começou a vagar. Embora a vida sempre tivesse sido dolorosa, ela sempre lhe havia ensinado muitos truques. Ela aprendeu a entrar sorrateiramente nas lojas e roubar comida. Fingiu fugir dos guardas da cidade e até mesmo lutar contra gatos de rua para se alimentar. Sua magia leonina era forte o suficiente para proteger a menina. Transformando a amargura de sua vida em um doce bolo. Durante aqueles dias, as respostas que ela mais ouvia era Uma ladrazinha que só traz vergonha ao clã leonino. Ela se lembrou dessas palavras de Harith. Um executor é do exército imperial. Ele estava chateado que a garota estava manchando a reputação de honestidades e bondade do clã. Apesar de todas as tentativas de reimpreensão e punição, a garota nunca mudou. A raiva de Harith crescia cada vez mais. Até que um dia, ele descobriu que a garota nunca havia retornado ao clã leonino. E ninguém nunca mais soube quem era ela. A cidade de Lumina era grande o suficiente para que os andarilhos muitas vezes se perdessem de vista. A própria garota leonina nem cedeu conta de que poderia ter outra opção além de Vagar. Após várias lutas, Harith finalmente conseguiu trazer a menina de volta a sua terra natal. O pântano reluzente. Localizado no centro das florestas de Asriá, o pântano reluzente tem sido o lar dos leoninos por gerações. Porém, anos de vagabundagem haviam colocado a menina em constante guarda. Sempre vigilante, ela era como um gato perdido que havia sido adotado à força. Tudo o que ela queria era uma chance de fugir do seu novo lar. O patriarca dos leoninos deu à menina uma terceira resposta. A criança é milagrosa em uma que cumpriram a profecia do clã leonino. Anos atrás, em uma noite tempestuosa, uma menina nasceu no pântano segurando o cristal leonino. Nas antigas profecias do clã, ela era conhecida como a criança milagrosa, é que salvaria seu povo. Mas quando a menina tinha apenas 3 anos, ela caiu num rio por acidente. O patriarca levou a menina ao templo leonino, onde o cristal leonino foi consagrado. A forma era a mesma que o colar no peito da menina. Eles começaram a ressoar. 1, 2, 3, 4 Era como se a canção da vovó estivesse soando novamente. Mas nem mesmo a profecia conseguiu mudar os hábitos da garota. Ela continuava enganando as pessoas que rodeavam e mentindo para conseguir uma boa comida. Ela até deu peças com direito a churrasco no templo leonino. Que danada, hein? Mesmo que houvessem outras crianças que a enfrentasse, elas não sabiam como lidar com ela. Sempre que um dos aldeões bondosos e simples demonstrava preocupação ou bondade para com ela, Eles sempre a lembravam daquele momento em que seu coração abrandou do formigamento que ela nunca mais queria experimentar. Aqui eu não preciso me importar com quem sou. Espero que as coisas possam continuar assim para sempre. Mas o trovão no meio de uma noite destruiu os sonhos da garota. Coitada, né? Essa tempestade abissal parecia que ia exterminar tudo o que estivesse a caminho. A garota estava aterrorizada. Ela era a criança milagrosa. Aquela que havia bebido e comido de graça durante dias. Certamente eles iam pedir que ela o salvasse. Mas o pedido que veio do patriarca era que ela fugisse para o lugar seguro. Os leoninos não tinham a intenção de sacrificar a criança em nome de uma profecia. Eles cuidavam dela não porque queriam algo em troca, mas porque tinham piedade de uma órfã. Os leoninos estavam devolvendo a liberdade da menina como se ela fosse uma criança que saíra de casa. Olhando para cima, a menina viu que o templo estava prestes a ruir sob a pressão da tempestade. Mesmo com medo, os leoninos haviam cercado o templo, tentando o melhor para mantê-lo apoiado com a magia. Fechando os olhos e rezando, eles direcionaram seus pensamentos e suas famílias e a paz de espírito. Ou colar em seu peito começou a bater mais uma vez. Lenta e levemente. Iria ela perder seu novo lar, da mesma forma que perdeu a sua avó? Quando o outro relâmpago brilhou, cortou o céu, o templo começou a ruir. De repente, aquela garota conseguiu resistir ao relâmpago, correndo para frente e para trás através da tempestade. Ela absorveu o relâmpago em seu corpo, impedindo que ele danificasse ainda mais o templo. Ela continuou a correr e rolar em alta velocidade até que um raio atingiu no peito. Quem sou eu? Foi nesse momento que ela encontrou sua resposta. O cristal leonino no templo vibrou com seu colar 1, 2, 3, 4. Eu era órfão. Os leoninos e o cristal surgiram com uma energia mágica emanando na menina. Como se fosse uma bênção é de um lar. A luz espalhou pelas suas orelhas e pernas, iluminando todo o seu corpo. Eu roubei a comida e fiz muitas coisas ruins, pensou ela. A menina continuou correndo, ficando cada vez mais rápida a ponto de nada poder detê-la. Mas neste momento, eu sou uma criança amada por todos. A criança milagrosa dos leoninos, ela pensou. Ela não tem mais medo de perder o amor. Em vez disso, ela usaria sua vida para proteger aqueles que ela amava. A luz sobre o corpo da menina ficava cada vez mais brilhante como um flash dourado. Ela cortou em direção às nuvens escuras acima de sua cabeça. Eu sou Joy. Linda a história. Depois que nós já vimos e lemos aqui a história da nossa heroína Joy, percebemos que ela vem da cidade de Lúmina. Ela pertencia ao clã leonino. Por algum motivo, ela caiu no rio e foi adotada pela sua avó, que criou com muita dificuldade. E ela tinha esse cristal, que ninguém sabia de onde vinha. Mas no decorrer da história foi provado que veio do clã leonino. E ela tem uma ligação fortíssima, ou talvez breve. Não ficou muito claro na história. É com o Harith, por eles pertencerem ao mesmo clã. E também ela tem afinidade gigantesca com o raio, que caiu um raio do céu. E ela protegeu o templo dos leoninos, o clã, para poder não destruir mais do que já estava sendo destruído. E ela protegeu o templo dos leoninos, o clã, para poder não destruir mais do que já estava construído.